Bem-vindos a esta celebração. Tínhamos presentes as seguintes intenções. António Simões Figueiredo, Maria Pereira Miranda e Marido. Celebramos hoje a Festa da Apresentação do Senhor, mais popularmente conhecida como Festa de Nossa Senhora das Candeias, padroeira desta comunidade de Gilmonde. Na verdade, celebramos com muita alegria, há 40 dias, a subunidade do Natal do Senhor. Assim, fevereiro é um mês de alegria, de apresentação e encontro, de consagração e contemplação. Num mundo triste e cansado e tantas vezes mal disposto, como o nosso, Maria, José e o menino, Simeão e Ana, são ícones de felicidade, que nos veem dizer que se cresce não apenas em idade, mas também e sobretudo em sabedoria e graça. Esta é a festa da alegria e da esperança acumulada e realizada. É a festa da luz. Simeão e Ana viram a luz e exultaram de alegria. Hoje, somos nós que nos chamamos Simeão e Ana. Somos nós que acolhemos e recebemos esta luz no coração e na inteligência. é a luz da fé, a luz que ilumina o nosso caminho para Deus. Felizes os olhos que veem o que vós vedes e os ouvidos que ouvem o que vós ouvis. Com este espírito de pé, cantamos. A luz da luz. A luz da luz. Amém. 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 A Igreja da Igreja, Gloriosa Mãe de Cristo. A Igreja seja gloriosa imagem, da Igreja libertada por Jesus. A Igreja seja nova humanidade, a escura que nos guarda e nos conduz. Glória, nova humanidade, A Igreja da Igreja, Gloriosa Mãe de Cristo. A Igreja de todos nós humildes, que buscam a Palavra do Senhor. Mensageira da Paz e da Justiça, nasciente de onde venho e termo amor. Glória, nova humanidade, A Igreja da Igreja, Gloriosa Mãe de Cristo. A Igreja da Igreja, Gloriosa Mãe de Cristo. ãe nossa primeira criatura E o fruto recebeu da redenção. A bem-aventura nossa que esperamos E a exceder de vossa conceição. Amém. Amém. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendizemos a Deus, luz do mundo, que hoje por intermédio de Maria, sua Mãe e nossa Mãe, que invocamos como a Senhora das Candeias, mas hoje queremos também ser apresentados nós, a nossa história, o nosso mundo, as nossas famílias, a nossa comunidade paroquial que hoje celebra a sua Padroeira, queremos também ser apresentados a Jesus no Templo, no Templo que é a nossa vida, a nossa vida pautada pelas suas angústias, mas também pelas suas esperanças. Somos um povo de fé, somos um povo que procura viver, não à sombra da luz, mas procura viver na luz e ao mesmo tempo ser luz para os outros. Saúde a cada um de vós, caríssimos amigos e amigas, saúde àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a quem desafiamos que, ao longo da celebração, vão deixando comentários na nossa página, orações, preces, a Maria, a Senhora das Candeias, que nos tornam próximos uns dos outros. Neste mundo enredado, em que não nos queremos atrapalhar, mas sobretudo nos queremos consolar. Quero de forma muito particular saudar também o Padre Nuno Ventura, missionário passionista, natural de Santa Maria da Feira, que, ao longo destes três dias, vai também connosco ajudar a partilhar, a viver e a aplicar a mesma Palavra de Deus. Porque somos homens e mulheres frágeis, vamos, no início desta Eucaristia, reconhecer a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos, que pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e missões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos, Que rugueis-vos por mim, adeus nosso Senhor. Senhor, ter de piedade, piedade de nós. Senhor, ter de piedade, piedade de nós. Cristo, ter de piedade, piedade de nós. Cristo, ter de piedade, piedade de nós. Senhor, ter de piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Senhor, ter de piedade, piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhorei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Glória a Deus no céu Glória a Deus no céu E paz aos homens na terra Abaixa em nosso tempo Ao bom do Senhor Abaixa em nosso tempo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Glória a Deus no céu Glória a Deus no céu E paz aos homens na terra Oremos Deus eterno e omnipotente Humildemente vos suplicamos Que assim como o vosso Filho Unigénito Foi neste dia apresentado no Templo Revestido da natureza humana Assim também de alma purificada Nos apresentemos diante de vós Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da profecia de Malaquias Assim fala o Senhor Deus Vou enviar o meu mensageiro Para preparar o caminho diante de mim Imediatamente entrará no seu Templo O Senhor a quem buscais O Anjo da Aliança Por quem suspirais Ele aí vem Diz o Senhor do Universo Mas quem poderá Suportar o dia da sua vinda Quem resistirá Quando Ele aparecer Ele é como o fogo do fundidor E como a lixívia Dos lavandeiros Sentar-se-á Para fundir e purificar Purificará os filhos de Levi Como se purifica O ouro e a prata E eles serão para o Senhor Os que apresentam A oblação segundo a justiça Então a oblação de Judá E de Jerusalém Será agradável ao Senhor Como nos dias antigos Como nos anos de outrora Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor do Universo O Senhor do Universo É o Rei da Glória É o Rei da Glória É o Rei da Glória O Senhor do Universo É o Rei da Glória É o Rei da Glória Levantem ao portas os vossos umbrais Palavra do Senhor Altei-vos pórticos antigos E entrará o Rei da Glória O Senhor do Universo O Senhor do Universo É o Rei da Glória É o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso São nas batalhas O Senhor do Universo É o Rei da Glória É o Rei da Glória Levantem ao portas Levantem ao portas os vossos umbrais Altei-vos pórticos antigos E entrará o Rei da Glória O Senhor do Universo É o Rei da Glória É o Rei da Glória Levantem ao portas os vossos umbrais Leitura da Epístola aos Hebreus Uma vez que os filhos dos homens Têm o mesmo sangue E a mesma carne Também Jesus participou igualmente Da mesma natureza Para destruir pela sua morte Aquele que tinha poder sobre a morte Isto é, o Diabo E libertar aqueles que estavam A vida inteira sujeitos à servidão Pelo temor da morte Porque ele não veio Em auxílio dos anjos Mas dos descendentes de Abraão Por isso Devia tornar-se semelhante Em tudo aos seus irmãos Para ser um sumo sacerdote Misericordioso e fiel No serviço de Deus E assim expiar os pecados do povo De facto Porque ele próprio Foi provado pelo sofrimento Pôde-se correr aqueles Que sofrem provação Palavra do Senhor Graças a Deus De pé cantamos Aleluia 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 Amém. O Senhor esteja convosco. Ele já no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Lucas. Glória a nós, Senhor. Glória a nós, Senhor. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogénito varão será consagrado ao Senhor e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E veio ao templo, movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bem disse a Deus, exclamando, Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos. Luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada traspassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, Era de idade muito avançada E tinha vivido casada sete anos Após o tempo de donzela E viúva até aos oitenta e quatro Não se afastava do templo Servindo a Deus noite e dia Com jejuns e orações Estando presente na mesma ocasião Começou também a louvar a Deus E a falar acerca do menino A todos os que esperavam a libertação de Jerusalém Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor Voltaram para a Galileia Para a sua cidade de Nazaré Entretanto, o menino crescia Tornava-se robusto E enchia-se de sabedoria E a graça de Deus estava com ele Palavra da salvação Glória a Deus, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Caríssimo Padre Paulo Sérgio Parco desta faróquia de Santa Maria Minhas irmãs e meus irmãos Na diversidade de funções e de ministérios Mas na igual dignidade de filhos de Deus Que nos vem do batismo de Jesus Cristo Celebrávamos com muita alegria Há 40 dias O Natal do Senhor E passado 40 dias Encontramos-nos de novo Em Assembleia Para celebrarmos outro mistério Da infância de Jesus O mistério Da sua apresentação no Templo Na verdade Jesus Que pertencia ao povo Hebreu Ao povo judeu Tinha esta obrigação Porque todos os filhos Primogénitos Eram pertença do Senhor E por isso Deviam ser Resgatados E por isso mesmo 40 dias após o seu nascimento Maria e José Levam o menino Jesus Ao Templo Para o resgatar Para o apresentarem Para o consagrarem Ao Senhor E também Para que Maria, sua mãe Fizesse a purificação De vida É o mistério Da infância De Jesus E por isso mesmo Tivemos a graça De ler O relato Do Evangelho De São Lucas Que nos narra Este acontecimento Da apresentação Do menino Jesus No Templo No entanto Nós devemos saber Uma coisa Os evangelistas Especialmente Nos relatos De infância No primeiro Os dois capítulos Do seu Evangelho Lucas Mais preocupado Do que fazer Uma reportagem Jornalística Daquilo que aconteceu Importa-se Em nos transmitir Uma catequese Que responde A duas questões Quem é Este menino Que nasce Para nós E qual é A sua missão É por isso Que esta festa Que hoje celebramos A festa Da apresentação Do menino Jesus No Templo Convida-nos A descobrirmos Melhor A identidade De Jesus Sim Porque como dizíamos No início Da procissão Que antecedeu Esta Eucaristia Como nos recordava A liturgia Da Igreja Jesus Neste mistério Da apresentação Exteriormente Estava a cumprir As prescrições Da lei Mas na verdade Mas na verdade O que ele Estava a fazer Era ir Ao encontro Do seu povo É por isso Que os nossos Irmãos Da Igreja Oriental Chamam a esta Festa A festa Da apresentação Do Senhor Chamam-na Da festa Do encontro Porque é um momento Em que Jesus Se encontra Com o seu povo É um momento Em que Jesus Se encontra Com o velho Simeão E com a profetisa Ana Encontro esse Que é capaz De transformar A vida Daquelas pessoas E como É que Jesus Se encontra Com o seu povo Jesus Encontra-se Com o seu povo Como Luz O velho Simeão Canta a Deus Dizendo Agora Senhor Podeis deixar Ir em paz O vosso servo Porque os meus olhos Viram a salvação Luz Para se revelar Às nações Já desde o início Do Evangelho Fica Claro Aquilo que Jesus Dirá Uns anos Mais tarde Ele é A luz Do mundo Ele é Reconhecido Como luz Ele é A luz Do mundo Eu sou A luz Do mundo Dirá Jesus Na sequência Do relato Da cura Do cego De nascença Mas já é Reconhecido Como luz Neste episódio Da sua apresentação No tempo Mas perguntemos Meus irmãos O que significa dizer Que Jesus É luz Corremos o risco Às vezes De dizer frases Muito bonitas Mas não percebemos Nada Do que elas Dizem E se calhar Andámos sempre A cantar Senhor Tu és A luz Mas o que é que isto Quer dizer O que quer dizer Que Jesus É a luz Gosto De pensar Isto tem Três Consequências Muito Práticas Três Consequências Essas Que estão intimamente Relacionadas Com a importância Da luz Para nós O que é que a luz faz A luz Ilumina A luz Aquece E a luz A embeleza E Jesus É esta luz Que ilumina Que aquece E que embeleza Jesus é uma luz Que ilumina Porque ele é A palavra de Deus E com ele Nós somos capazes De ver a vida Com outros olhos E quando somos Capazes De trazer Jesus Ou levar até Jesus A algum problema E vê-lo À sua luz Descobrimos Alguma solução Jesus é a luz Que ilumina Luz Que indica O que fazer Luz Que dissipa As trevas Luz Que acaba Com a confusão Luz Que nos dá Segurança No caminhar Jesus É a luz Que ilumina Através Da sua palavra Mas a luz Também aquece Quando nós Entramos Num quarto Escuro Parece que Sentimos frio Agora se o quarto Estiver iluminado Sentimos-nos bem Parece que o quarto Está com a temperatura Adequada E certamente E certamente Que nesta Procissão Alguns até Meteram as mãos Junto da chama Para aquecerem Um bocadinho As mãos Porque fazia frio Porque a luz Aquece E Jesus É esta luz Que aquece Que aquece Os corações Porque nos ama Porque nos ama Jesus É a luz Que aquece Porque é o rosto Do amor Do Pai Jesus É a luz Que aquece Porque nos ama Completamente Jesus É a luz Porque é o amor Que aquece Jesus É a luz Porque é a verdade Que ilumina Jesus É a luz Porque é o amor Que aquece Mas Jesus Também é a luz Porque é a misericórdia Que embeleza Certamente Que vocês já tiveram Esta experiência De entrar em alguma igreja Às escuras E quando entramos Numa igreja E a igreja Está às escuras A igreja Não mostra Assim a sua beleza Mas quando acendemos As luzes Parece que aquela igreja Ganha uma nova beleza Jesus É esta luz Que nos embeleza Que com a sua misericórdia Que com o seu perdão É capaz De nos embelezar É capaz De nos retocar É capaz De fazer Vir ao de cima O melhor De nós mesmos Jesus é luz E a sua missão É iluminar Aquecer E a embelezar E agora E agora vem uma pergunta E como estamos nós A acolher Essa luz O menino Que nasceu Para nós Na noite de Natal É a luz Do mundo E nós Como estamos A acolher Essa luz A liturgia A liturgia Hoje apresenta-nos Dois exemplos De pessoas Que souberam Acolher Essa luz O exemplo De Simeão E o exemplo De Ana Com três atitudes Muito concretas Simeão Diz que tomou O menino Nos braços E bendice A Deus E Ana Louvou A Deus E começou A falar Do menino A toda a gente Três atitudes Receber Bendizer Louvar E falar Do menino A toda a gente É curioso Que Simeão É chamado Na igreja Oriental Como o recebedor De Deus Aquele que acolhe Deus Nos seus braços E todos nós sabemos Os efeitos Que tem Quando pegamos Num recém-nascido Parece que o nosso rosto Começa logo a rir Aquela criança Com a sua ternura Com a sua simplicidade Desmascara-nos logo E começamos logo a rir E nós somos convidados A acolher em nós Este Jesus Como luz Como esta luz Que ilumina Como esta luz Que aquece Como esta luz Que embeleza Acolhê-lo Jesus é o presente De Deus Para cada um de nós Mas toca-nos a nós A acolhê-lo E hoje temos Que nos perguntar Será que já o recebemos Na nossa vida Mas também é preciso Bem dizer E agradecer A nossa vida Não seria a mesma coisa Sem Jesus Que seríamos nós Sem Jesus Nada Estávamos perdidos Mas o problema Mas o problema É porque eu tenho a palavra De Deus Se Jesus é o problema Se Jesus é a luz Que me ilumina Que aquece Que me embeleza E que por isso faz toda a diferença Na minha vida Eu não o posso privar Dos outros Eu não posso que os outros Fiquem privados Desta luz Que é Jesus E por isso Eu tenho que falar De Jesus Aos outros Sim, meus irmãos Jesus é a luz E estamos chamados A acolhê-lo Acolhendo-o Louvando-o E falando dele Mas agora vem a terceira Pergunta Que devia ter sido a primeira E como É que esta luz Que é Jesus Chega até nós E como Que esta luz Se encontra Conosco E a resposta Sabem na vocês Melhor do que eu Porque vocês Pertencem a uma paróquia Gilmonde Que tem como orago Santa Maria Sim Hoje é a festa Da padroeira Da paróquia Hoje é a festa Da senhora Desta terra Hoje é a festa Da senhora Das candeias E sabem Porquê que eu digo Que vocês sabem Melhor do que eu Através de quem É que vem esta luz Até cada um de nós Porque é a vossa senhora A vossa padroeira A senhora das candeias A senhora da luz Aquela que nos traz Jesus Até nós É Maria Que leva nos seus braços Jesus ao templo E que permite Que aquele velho Simeão E a profetisa Ana Se encontrem Com Jesus Luz do mundo E a todos E a cada um de nós Volta a acontecer Hoje o mesmo Olhemos para ela Para a senhora Das candeias E vejamos No seu colo A grande prenda Que ela quer dar A cada um de nós Que é o próprio Jesus A luz Que ilumina Que aquece E que embeleza Por Maria Nós vamos sempre Até Jesus Quando vamos Até Maria Nunca paramos Nela Maria Maria dá-nos Sempre Jesus Maria Não é um ponto De chegada Maria é uma estrada Que nos conduz Até à luz Da nossa vida Que é Jesus Por isso hoje Nos reunimos aqui Em grande número Para celebrar Digna E fervorosamente A festa da senhora Desta paróquia E sabem Como a celebraremos Dignamente Se formos capazes De receber A grande prenda Que ela nos dá O grande presente De Deus Que ela tem Em seus braços Que é Jesus A luz do mundo E se E se Nós A exemplo De Maria Soubermos Levar Jesus Até aos outros Para que os outros Também Se encontrem Com a luz De Deus Celebraremos Digno e fervorosamente A festa Da senhora Das candeias A padroeira Da nossa paróquia Se acolhermos O presente Que ela nos dá Que é Jesus A luz a luz do mundo E se Como ela Soubermos Levar Jesus Até aos outros Minhas irmãs e meus irmãos Que Santa Maria De Gilmonde A senhora A senhora das candeias Interceda por todos nós Ó Senhor Para que sempre Esta luz Que é Jesus Nos possa Iluminar Aquecer E a embolizar E a embolizar Irmãs e irmãos, convocados pelo Espírito Santo para celebrar a apresentação do Senhor, unam-nos a Maria e a José, a fim de sermos nós também apresentados a Deus Pai. E digamos com alegria, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que a Igreja, Templo Santo do Senhor, e sinal do encontro entre Deus e o ser humano, leve às nações o Evangelho e a luz de Cristo, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que Maria, mulher atenta à voz de Deus, esposa dedicada e mais solícita, nos ensine a ser fiéis como ela, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os responsáveis pelas Suas leis, respeitem a igualdade dos cidadãos e promovam o bem-estar de todos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os idosos das nossas comunidades vejam em Cristo a salvação que Deus nos deu, e recebam o carinho dos seus filhos, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os jovens, mães cristais de todo o mundo, saibam oferecer os seus filhos ao Senhor, e se é para eles o que Maria foi para Jesus, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Para que os membros da nossa família paroquial, e os que já partiram deste mundo, cantem sempre os louvores do Rei da Glória, oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Senhor nosso Deus, que em vosso Filho, apresentado no Templo, manifestastes ao mundo a luz das nações, fazei que a vossa Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, cresça em santidade e se encha de sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podês sentar. Amém. 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 Estão vazios, há de ter o seu amor. Receitas como oferência, Tu és hoje cheio de amor. Ao faltar neste dia, Tu és hoje cheio de amor. O coração sentirá Tu, de louco e salvo e de amor. O coração sentirá Tu, de louco e salvo e de amor. O coração sentirá Tu, de louco e salvo e de amor. O coração sentirá Tu, de louco e salvo e salvo e salvo. O coração sentirá Tu, de louco e salvo e salvo e salvo. O coração生活á tu, de louco e salvo e salvo e salvo e salvo. Practicado! Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Senhor, que na vossa bondade quisestes que o vosso Filho Unigénito se oferecesse a vós como cordeiro sem mancha pela vida do mundo, fazei que vos seja agradável a oferta da vossa Igreja em festa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração vista em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje o vosso Filho, Eterno como vós, é apresentado no Templo e proclamado pelo Espírito Santo, Glória de Israel e Luz das Nações. Por isso, vamos com alegria ao encontro do Salvador e com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Santo, 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 Santo Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que o vosso Filho Unigénito foi apresentado no Templo, humildemente vos suplicamos. Sente que há estes dons, derramando-se sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice, Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice, E dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Anuncia a Deus, Senhor, a nossa morte, O namorado da nossa ressurreição, Cristo Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice, a salvação e vos damos graças, Porque nos admitisteis à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, Em comunhão com o Papa Francisco, O nosso administrador apostólico Jorge, O nosso bispo eleito Manuel Cordeiro, E todos aqueles que estão ao serviço do vosso Filho. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, Que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, Admiti-os na luz da vossa presença. Tenda misericórdia de nós, Senhor, E dai-nos a graça de participar na vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Que hoje veneramos sob a invocação de Nossa Senhora das Candeias, Com São José, seu esposo, Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, Para cantarmos os vossos louvores, Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, A voz Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, Agora e para sempre. Amém. 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 Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, do todo o mal, dai a vossa paz às famílias de todo o mundo. Enchei-nos do vosso espírito de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência e de perdão, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso Deus, Senhor, e glória a Deus, Senhor, e glória a Deus, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que vos dedicaste ao serviço do vosso Pai e ao serviço dos vossos irmãos e irmãs, ajudai-nos a viver nas nossas famílias, em verdadeiros laços de amor e compreensão recíproca. Que em cada dia cresçamos como vós, em sabedoria e em graça, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Há momentos, dizia o Padre Nuno, que a luz, a luz de Cristo, serve para iluminar, serve para aquecer e serve para embelezar. Se vivermos estes três grandes condutas da nossa vida, então a paz, com naturalidade, nascerá no nosso coração e despontará nas relações com quem, de mais perto, nós, no nosso cotidiano, vamos lidando. Porque todos ansiamos por esta paz, que é dom de Deus, mas que implica o nosso contributo, vamos como filhos e filhas, nos braços da mãe e junto do filho, a ele pedirmos esta paz. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Senhor esteja sempre com o Pai. E dissemos sim ao seu convite. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso, digo-me que entreis a minha morada. Dizei uma palavra e eu serei sol. Obrigado. 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 Nossa Senhora das Candeias Minha Senhora da Luz Permite-me que seja luz também Para os que se aproximam de mim Minha Senhora da Purificação Que eu nunca perco o gosto e a fé Em todos os momentos da minha vida Pois, quando tudo parece escuridão Tu és a minha luz Quando tudo parece impossível Tu és a minha esperança Quando tudo parece destruição Tu és a minha vida Quando tudo parece mentira Tu és a minha verdade Quando tudo parece tristeza Tu és a minha alegria Quando tudo parece solidão Tu és a minha companhia Minha Senhora da Apresentação Peço por todas as mães e pais Que nos seus filhos vejam o quão grande é o presente de Deus A Ti, minha querida Mãe A Ti, minha querida Senhora da Luz A Ti, minha Senhora das Candeias Consagramos as nossas vidas Amém Oremos Deus de bondade que respondestes à esperança do Santo Simeão Confirmai em nós a obra da vossa graça Assim como lhe deste a alegria de receber em seus braços Antes de morrer a Cristo vosso Filho Concedei que também nós Fortalecidos por estes sacramentos Caminhemos ao encontro do Senhor E alcancemos a vida eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Nesta reta final, deste final de dia Desta celebração Levemos as recomendações do Padre Nuno Ventura de hoje Da sua pregação De ser luz De como recebemos esta luz O que estamos a fazer a esta luz Reconhecendo que a luz serve para iluminar Que a luz serve para aquecer E que a luz serve também para embolizar Agradecemos a vossa presença Agradecemos a presença do Padre Nuno Ventura Que estará connosco novamente no próximo sábado Às nove horas da noite E depois, no dia importante também Para a nossa comunidade do Sagrado Lóxperen No próximo domingo A terminarmos com a Eucaristia Solene Aqui no Centro Pastoral Às cinco e meia da tarde Porque dia de festa hoje Vamos receber a benção solene Inclinai-vos para receber a benção Deus, que na sua benigna providência Por meio do seu Filho nascida Virgem Santa Maria Quis salvar o género humano Se digne enriquecer-vos com a sua benção Deus vos faça sentir sempre em toda a parte A proteção da Virgem Santíssima Pela qual recebestes o autor da vida A todos vós que hoje vos reunistes Para celebrar digna e fervorosamente A festa da bem-aventurada Virgem Maria A Senhora das Candeias Deus vos conceda a alegria espiritual E a recompensa eterna Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E dêem paz que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Amém. 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 Amém.